Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera nós vamos provar aqui um sorvete novidade do mercado galera! Isso aí galera, esse sorvete aqui eu tava procurando ele, tipo assim, eu tava procurando esse sorvete galera, mais ou menos há uns meses, não sei quantos meses, mas eu tava procurando, não achava, não chegava no mercado e hoje também achei de monte. Com certeza agora vai começar a chegar em todos os mercados. Será? Eu sei que em outras regiões do Brasil já tinha chegado, mas aqui né, aquela história, que é interior, que nada chega, se chega demora anos pra chegar. Demora um pouco pra chegar né amor, mas chega, é isso que importa, assim, a gente reclama os miojo doce. Nós tava aqui triste, desanimado que não ia fazer. Se eu não me engano aí, dos canais maiores aí de aprovação de comida, nós fomos aí o segundo empatado com o terceiro lugar. Verdade! E postar né amor. E conseguimos. Conseguimos, isso que a gente não foi um dia antes achando que não tinha. Que não tinha. Aprendimos uma lição. Aprendimos. Não importa se você acha que não tenha, vai todo dia no mercado ou vê. Vem isso, e vai em todos os mercados e cidades por preciso. Meu Deus do céu, é um tour né amor. Um tour galera. Mas enfim galera, agora apareceu aqui o nosso batom duo né amor. Ele não é só preto ou só branco, ele é duo né. Isso, então o nosso sorvete é de batom galera. Batom. E o chocolate, ele é de chocolate branco e chocolate ao leite, porque como o Morse falou, ele é duo. É duo. Sabe aquele batomzinho assim que ele é duas cores? Sim, duas cores. É a mesma coisa do sorvete. Sim, o batomzinho duo, que é chocolate branco e chocolate preto. Eu gosto assim, vou te falar que no sorvete pra mim vai ser mais gostoso assim também. Eu vou falar que eu gosto, mas depois que o preço que eu paguei nesse sorvete eu não sei o quanto eu tô feliz assim. Quanto você pagando é um litro? E eu achei que os sorvetes tão, tão, mas tão inflacionados que foi isso mesmo. R$30,00? R$29,98. Mas tá normal Marisa, eu já me acostumei com esse preço. Eu ainda não. Já não me assusta mais. Cada vez que eu vou no mercado é uma choração galera. Eu não, eu já não me assusta mais. O sorvete tá nessa faixa de preço galera. O sorvete tá assim, um litro, R$30,00. E se você achar às vezes um litro e meio por R$30,00 também, depende da marca aí. Tem lá que tá Nestlé, tem garoto, então elas tão assim, ah que bom né? Que bom. Então assim mais ou menos nessa média de preço, não tem o que fazer. Só depende, porque às vezes igual depende da marca um pouco, depende se às vezes é muito lançamento. Mas esses pequenininhos que ultimamente andam inflacionados. Andam inflacionados. Difícil de abrir? É difícil. Tive que destrinchar a tampinha dele, Marisa. E vou te falar, eles vêm com preço caro e a embalagem ainda é um pouco maior pra dar aquela sensação demais. Que não é tão pequeno. Porque se eles fossem, eles podiam tirar um dedo aqui da embalagem que ia ficar com a sensação de menor pra ficar certinho na tampa. Exatamente, Marisa. Mas agora também uma coisa que não quer calar na minha cabeça. O que? O sabor. Será se o sabor, ele vai ser assim, bem gosto de batom? Ou vai ser simplesmente um chocolate branco, chocolate ao leite? Vai ter que ser, eu acho que tem que ser praticamente a mesma fórmula do batom, só que em formato de mousse de sorvete. Vamos pensar que eles pegaram uma dose lá do batom, colocaram ali e mexeram. Porque o gosto do batom é inconfundível. E eu vou te falar, um dos chocolates mais gostosos de se morder e deixar derreter na boca é o batom. É muito bom. Batom e alpino. Eu acho que são os melhores chocolatinhos, assim, tipo, desses maciços, né? Maciços, assim, eu acho que é. Porque se você for ver, assim, outras barras, você deixa derreter na boca ainda assim, elas... Agora o batom, assim, não sei, ele tem um toquinho de meio amarguinho, assim, ele não é tão doção, né? Ele é muito bom, porque ele tem gosto de cacau, né, galera? É muito bom. Isso que a gente gosta, né, Marisa? Isso que a gente gosta. Isso que a gente gosta e é isso que a gente quer. A cremosidade dele aqui, eu já vou mostrar primeiro a de chocolate preto. Sim. Vou dar uma ajeitada aqui pra parecer bem lá. A de chocolate preto aqui, eu acho, assim, que é uma consistência mais dura do que os outros sorvetes de gente tá acostumado. Ele não tá muito, assim, aerado, molinho. Será que ele não tá mais gelado, talvez? Pode, pode ser. Pode ser, né? Quer dizer, às vezes não. Quem sabe ele esteja um pouco mais gelado, mas acho que não, porque aqui tá a temperatura que sempre tá quase, né, Marisa? Eu acho que não. E sabe por quê? Ó, em volta dele, ele tá bem molinho, tipo assim, derretendo o tempo, né? E dá pra ver que ele é assim, é mais consistente mesmo, meio que puxando pra um estilo, assim, mais duro, né? Sim. E olha, quando você mexe ele aqui no pote, ele mexe o sorvete inteiro. Mexe, né? Então, o meio dele realmente é mais duro. O meio dele é um pouquinho mais duro, mas vamos experimentar. Agora eu vou pegar do branco aqui pra nós ver a consistênciazinha. Mas é um sorvete bonito. É um sorvete bacana, é um sorvete massa. E esse sorvetinho aqui com uns incrementinhos, uma cerejinha, um tubinho, quem sabe, né? Nossa, galera do céu. Aqueles tubinhos, pra mim ainda colocaria mais aquela cobertura de chocolate que esquenta, sabe? E ela fica dura. A calda quente? Calda quente. Nossa, a calda quente, o Murilo Zé é fã. Eu amo, galera. Porque calda quente, assim, é aquela coisa que, na verdade, a calda quente é uma experiência única de comer ela, né? Porque faz uma bagunça, então... Meu Deus. O Murilo, quando vai comer, assim, parece que é por uma criança. Tem a cebaba, tudo isso, e suja. E escorre. Ela vai derretendo o sorvete, é gelado. Daí põe o negócio quente. Desquenta o sorvete. Um pouco da quentura da calda passa pro sorvete. Um pouco do gelado do sorvete passa pra calda. Meu Deus. Vive numa bagunça. Fica, assim, um negócio muito louco, né, Murilo? Será que o chocolate, né, ele não é um chocolate muito bom, que ele é mais hidrogenado, assim? Sim. Mas eu sou fã. Chocolate baratão, né? Barato. Você imaginou se alguma sorveteria dá a ideia na cabeça aí de cobrar caro no sorvete, mas colocar uma calda de, sei lá, de Milka, de chocolate ao leite, mesmo Nestlé, né? Sim. Será que dá? Tem um problema, não dá, pelo fato de que esse chocolate, ele é próprio que é a calda quente, entendeu? Pra isso mesmo. Ele tem um baldinho ali já. Geralmente é chocolate mais hidrogenado, porque ele seca muito mais rápido. E ele tem um processo ali de que quando coloca já seca. Porque assim, você pensa comigo, ele tem que tá derretidinho, bem caldo, que a pessoa põe ali, molha o sorvetinho e ele tem que endurecer, assim, muito rápido. Exatamente. Enquanto a mulher vai colocando ali, ele já vai secando. Então, não dá pra ser qualquer um também. Eu até entendo. Então, vamos experimentar o nosso sorvete de batom, galera. Sorvete de batom. Eu vou dizer pra vocês, assim, que a garota agora tá se despertando um pouco pra fazer uns chocolatinhos da hora, né, amor? Diferente, né, galera? Porque você pensa comigo, assim, a Kibom, a Nestlé, assim, mandava um pouco nos sorvetes. Mandava. Principalmente Kibom, né? Kibom tinha muito, Nestlé ainda já não tinha tanto. Só que uma coisa, eu vou ser bem sincera. Eu tô esperando que esse sorvete seja muito, mas muito bom. Porque eu tô na expectativa, assim, altíssima. Porque eu esperei tanto. Quando o Vicky lançou esse sorvete, eu peguei o Morse e nós fomos todos no mercado. Tudo. Nós somos meio, assim, nós vamos atrás, galera. Só que tem igual do miojo. Do miojo, tanto nós... E nunca ter nada. O miojo, assim, a gente já tava pensando, ah, deixa que faça, né? Deixa que faça. Porque nós aqui não estamos vendo uma crise hídrica no supermercado. E daí, o que aconteceu? Fomos atrás. E daí, cordeiro encucado, fomos atrás e tava lá, né, amor? Tava lá e tinha, galera. Então vamos experimentar o nosso sorvetinho da garoto, da batom, galera. É o batom puro mesmo, né, amor? É muito bom. É muito gostoso, ó. E olha, aqui ele tem ali, ó, Seu Filho Merece, que é bem gosto de criança mesmo. Gosto de criança, aham. Tem na embalagem, ele tem muito leite. O chocolate branco, assim, é perdido em leite. Muito bom. Nossa, delicioso. Delicioso, galera. Eu vou dizer pra vocês que é praticamente o batom derretido, claro. Ele tem algum processo pra se tornar um sorvete. Deve ter alguns acrescentos de ingredientes, alguma dose a mais de alguma coisa. Não sei dizer, porque eu não sou industrialístico, né, Marcia? Sim. Eu não sou químico também. Nós somos super oficiais, né? Estamos aqui pra dizer pra vocês se é gostoso ou se não é. Vem isso. Vocês também precisam saber o que foi posto aqui dentro se for gostoso? Isso. Não precisa saber. Só tem que saber se é bom ou se não é, galera. E é gostoso. E é muito bom. Um sabor de chocolate batom, galera do céu. Não chega a se assemelhar quando você come o chocolate batom. Não é isso, assim, mas o gostinho dele, porque ele tá gelado, né? Quem sabe deixar um batom gelar bem na geladeira, assim, quem sabe ele ia ficar parecido, né? Não, nada a ver, irmão. Se você for ver. Porque quando a gente gela o chocolate, ele perde um pouco do sabor original, né? Do doce, né? Aham. Ele não fica assim, ele dá uma equilibrada, não sei, o sabor muda. Fica diferente, né? Sim. Mas do branco e do preto, você achou que os dois juntos combinou bem ou você acha que o separado seria melhor, quem sabe? Pra mim, a combinação dos dois juntos foi muito bom e eu vou ser bem sincera que eu não consigo escolher um. Eu não consigo. Consegue? Eu consigo, eu gosto mais do preto. Ai, eu olho. Esse branco tá muito bom. É, os dois juntos ficou gostoso. Sim. Mas pega uma picadinha só do preto pra você ver. Uma colheradinha só dele, assim, pra você sentir a massinha do sorvete mesmo. Ele é mais meio amargo, né? Isso, ele não é um chocolatão doce, né? Ele não é um negocinho doce, doce, doce. Isso aqui também tem um detalhe, né? Isso é um ponto bem importante já que a gente falou. Aqui na embalagem, galera, eu só falo assim, ó. Sorvete de chocolate e sorvete de chocolate branco. Ou seja, chocolate não é o leite. Ele é tipo assim, chocolate. Ah, meu Deus. Então, tipo, o que a gente sente na cabeça pode ser um chocolate mais meio amargo, um pouco mais de cacau. Eu acho que ele é meio que o intermediário entre um pouquinho mais amargo e o ao leite. Então, igual a gente fala aí que, vamos dizer, ao leite 25, 20, 30% aí. Sim. Ele tem um pouquinho mais de cacau. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pra dar um gostinho, assim, mais forte na cacau. E a gente sente, sabe, tipo o Nescau, que a gente sente o pó? Parece que a gente sente um pozinho ali, né? Tipo de Nescau. Parece o gostinho do Nescau. De cacau. Isso é verdade. Eu consigo sentir o gostinho do Nescau também. Nossa, aprovadíssimo. Muito gostoso, galera. Só que, assim, vou dizer pra vocês. É um sorvetão muito bom. Muito gostoso. Muito da hora. Mas não, assim, como que eu posso dizer pra você? Não deixa nada a desejar comparando com os outros sabores que estão sendo lançados, né? Exatamente. Igual, por exemplo, assim, ele é um sorvete, se você for ver, básico. Chocolate branco e chocolate. Tipo, ele é simples. É simples, sem muita enfeite, né? Isso, exatamente. Mas é o sabor mesmo. Porque tem sorvetes aí que estão colocando frutas, estão colocando cremes, estão bolando, assim, quem sabe, texturas mais diferentes pro sorvete. Sendo que, às vezes, não ponham nem o sabor direito no sorvete, né? Exatamente. E aqui tá o básico, a massa do sorvete com o gosto do que é pra ser, né? Sem muita enrolação, né? Exatamente. E o que eu gostei bastante. Igual, o preço, né? O preço não é muito barato. Mas vamos pensar. Mas tá barato, né? O que é um sorvete aí que a gente se pensa do que é de verdade, então eu pagaria de novo, compraria de novo. Nossa, amor, você vai ter que pagar porque eu sei que você anda triste por causa das coisas da cara, mas não tem o que fazer. O negócio é isso, né? Não é só eu. Galera, tem o jornalzinho aqui do Paraná. O carinha que apresenta. Apresentador. Ele é mais indignado do que eu. Ele fala alguma coisa de aumento de preço, ele, nossa, o coitado reza uma missa lá. Mas eu sinto na pele dele o que ele tá sentindo. Porque a gente tá inconformado mesmo. Todo mundo, galera. É 30 reais, tá? E o sorvetinho da Batom Chocolate Branco, o Duo, né? Duo. Batom Duo, galera. O sorvete é gostoso. Recomendo vocês a experimentar. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Deixa o like porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Valeu.